Ok, se queres começar a automatizar a tua casa mas não sabes por onde começar, esta série é para ti. No episódio anterior eu tentei explicar-te o que é o Home Assistant e mostrar-te como instalar num PC Windows, porque este é o sistema que eu proponho para o cérebro central de automação da tua casa. Hoje vamos pôr mãos na massa e fazer um tour em jeito de freestyle pela interface deste sistema, para ficarmos com uma ideia de todas as potencialidades que o Home Assistant nos desbloqueia. Rola a intro! Ok, se não vi isto, aconselho-te mesmo a ver o primeiro episódio desta série, onde eu fiz a introdução do que é o Home Assistant, quais são os pontos fracos e, acima de tudo, porque fizemos lá a instalação de uma instância de Home Assistant numa máquina virtual Windows, que vamos agora usar para navegar este jeito freestyle, por isso, eu vou deixar o link aqui em cima, aqui, aqui, não, aqui, daí dá-me uma olhada e depois volta para aqui para seguirmos viagem. Se já viste, vamos então avançar para o tutorial. Portanto, aqui no PC eu tenho já a minha máquina virtual com, pronta para arrancar, vou fazer start, vou fazer start e ele vai arrancar o Home Assistant. Ok, e a Home Page mostra-nos o front-end. Foi batizado Lovelace. Aqui é onde tu consegues customizar as informações que vês sobre os dispositivos e os serviços que vais adicionando. Este dashboard dá-nos panos para mangas, mas eu vou só mesmo dar-te um overview da dinâmica desta interface. A primeira coisa que tens que fazer é assumir o controle da interface, para podermos editar e colocar as coisas à nossa maneira como queremos. Por isso, vens aqui ao menu direito e fazes edit dashboard e laves logo aqui com o enviso. Mas nós somos fortes e vamos assumir todas as responsabilidades de editar o interface por nós mesmos. Vamos fazer take control. Bom, a única coisa que isto faz é deixar de adicionar aqui automaticamente todos os serviços e entidades que tu vais adicionando à tua instância de Home Assistant. Ok, e agora que somos os comandantes todos poderosos do nosso Home Assistant, podes validar que surgiram aqui novas opções, principalmente botões de ação. Se reparares, todo o front-end é construído por cartas. Estes quadrados são cartões e existem vários tipos de cartões no Home Assistant que te permitem disponibilizar informações de tipos diferentes. O que eu te aconselho é vir à página do Lovelace. Se pesquisares por Lovelace Home Assistant, vais ver a página da documentação do Lovelace. Existem 29 diferentes tipos de cartões e depois tens aqui um link para cada um dos tipos. Por exemplo, este é muito focado em interface para alarmes, permite logo digitar o código, armar e desarmar o alarme. Depois tens coisas em formato calendário, tens coisas com botões, provavelmente para ligar e desligar as tuas luzes. Isto está tudo pré-configurado e o interface é bastante intuitivo depois para configurarmos o nosso Lovelace. Mas vamos lá ver aqui como adicionar um card. Clicas no botão ad card, intuitivo, e depois escolhes o tipo de cartão que queres. Mais simples é mesmo este das entidades, permite-te mostrar o estado e eventualmente interações, toggles, de ligar e desligar, de cada uma das entidades. Vamos dar aqui um título ao nosso cartão, teste, e vamos só pesquisar aqui as entidades. Nós ainda não temos praticamente nada, vou pôr o sol e vou pôr o meu user jpombo, ok? Save. Ok, já temos aqui o nosso card, teste, que diz que o sol está no estado aboveHorizont e diz que o jpombo tem uma localização unknown, porque ele não sabe onde é que eu estou. Eu estou aqui. Há mais uma coisa que é importante saberes aqui, que é esta parte aqui de tabs, ou seja, nós estamos sempre a trabalhar no OU, mas tu podes criar várias páginas. Normalmente usamos as páginas para centralizar em algum tipo de funcionalidade, seja, por exemplo, uma página só para ver todos os sensores de temperatura da tua casa, ou todos os controlos que monitorizam temperatura e umidade. E por isso podes clicar neste mais, e aquilo que te vai aparecer é a configuração da view, eles chamam-lhe views às tabs. Então podes dizer, ok, eu quero uma tab de teste, podes dar-lhe um ícone, nós não vamos fazer isto para já, e fazes save. Portanto, agora tens aqui uma tab em branco, que podes começar a usar a construir, mas mantens aqui a tua home. Ok, vamos então agora ao segundo menu aqui do lado esquerdo, que diz mapa. Bom, denunciou, é mesmo um mapa. Aqui podes configurar os teus locais de interesse, quer seja, não só a tua casa, mas o teu local de trabalho, a escola dos teus filhos, e assim nunca mais te vais perder. Ok, não é bem para isso. Podes depois, como viste aqui no meu Lovelace, configurar os users que fazem parte do teu agregado familiar. Por exemplo, eu tenho aqui o J-POM já criado. E depois podes associar cada um destes users a um dispositivo móvel com capacidades de GPS, por exemplo, um telemóvel normal. Aquilo que fazes é, instalas no telemóvel a aplicação do Home Assistant, associas esse telemóvel ao user, por exemplo, J-POM e depois vai aparecer aqui a imagem do J-POM e onde é que ele está. Isto permite saber exatamente onde está cada membro do agregado familiar num mapa, free control, mas principalmente desbloquear uma série de automações, como sejam, por exemplo, quando eu estiver a x quilómetros de casa, ou quando eu me estiver a aproximar do meu trabalho, ou quando eu sair do meu trabalho, liga o ar-condicionado em casa. Bom, o terceiro menu é aqui o Logbook. E isto é muito útil para tu perceberes o comportamento dos dispositivos e tudo o que está na tua casa a ser monitorizado. No fundo, podes limitar aqui a uma janela temporal e ele dá-te todas as alterações em todos os dispositivos que tu tens, ou então filtras por um determinado dispositivo. Por exemplo, se quiseres ver a quantidade de vezes que uma determinada lâmpada liga, ou a quantidade de vezes que a tua temperatura passa acima dos X graus, ele aqui vai-te dar todas as alterações e a hora é que essa alteração aconteceu. O seguinte, o Easter é mais ou menos o mesmo, mas orientado à entidade em vez de ser ao evento. Ou seja, tens aqui para todas as entidades que nós temos exatamente o estado e a que horas é que ele mudou. Por exemplo, o Sol teve below Horizont até às 10 e 11 e depois mudou para above Horizont. Boa Sol! Ok, e até agora estivemos a ver isto na perspectiva do utilizador, consumidor dos dados. Mas nós somos os comandantes supremos do nosso Home Assistant e por isso vamos ter que entrar em coisas mais geeks. E elas estão aqui em baixo. Mas antes de avançarmos aqui para estes menus mais tecnológicos, convém compreenderes muito bem o conceito de entidade. É que este é um conceito fundamental no Home Assistant e é a camada mais baixa de dados. Cada entidade guarda uma série de dados, é um data point. E a entidade pode dizer respeito a um serviço ou um dispositivo que tu tenhas adicionado ao Home Assistant. Um serviço e um dispositivo podem criar uma ou mais entidades. Se viés aqui a Developer Tools, consegues ver isso mesmo, uma lista das entidades. E repara que logo aqui no nome, a primeira coluna da esquerda, tens dois segmentos no nome da entidade, separados por um ponto. O que fica à esquerda desse segmento é o domínio ou o tipo da entidade. E isto é importante porque conforme o tipo, a entidade derda logo uma série de características. Por exemplo, este Appdator, que é a primeira entidade, é do tipo sensor binário e por isso vai ter um estado on ou off. Mas o estado não é a única informação que a entidade guarda. Podes depois, no campo Atributo, definir uma série de campo valor, dicionários, em que podes pôr mais informação extra, que depois pode ser utilizado quer nas automações, quer disponibilizado nos front-ends. Por exemplo, o Sol. Existe um domínio próprio para o Sol. Está Above Horizon. Este é o estado do Sol. Podes pesquisar cá em cima. Agora nós temos poucas entidades e, portanto, é relativamente simples navegar aqui. Mas quando começas a adicionar coisas, esta lista fica muito grande e, portanto, é bastante útil este filtro. Escolhes o Sol e ele dá-te logo aqui toda a informação da tua entidade. A última vez que mudou e a última vez que fez update a um valor. O estado, neste momento, do Sol é Above Horizon. E tu podes ver informações, por exemplo, a elevação do Sol ou se o céu está ou não a subir. E podes, o mais importante que isso é que neste painel, martelar valores ao Sol. Bom, isto é bastante útil quando estás a tentar testar automatismos ou ver como se comporta o ecossistema com uma mudança de estado numa determinada entidade. Por exemplo, nós podemos dizer que o Sol desapareceu. É trágico, mas só vamos mudar o State do Sol para desapareceu. Puf! Ok, isto não vai acontecer. Ei, liga a luz. Isto é só edição. Ok, e agora que estamos de volta, o Sol desapareceu. Podes ver cá em baixo que o estado do Sol desapareceu. E isto era uma entidade que nós tínhamos espelhada no nosso levelace. Podes ver que ele atualizou aqui. E diz-te que há 16 segundos o Sol passou para desapareceu. Bom, voltando ao Developer Tools, a tab seguinte é Serviços. Os serviços são normalmente as coisas que tu chamas para te criar ações em cima das tuas entidades. Por exemplo, Toggle é um serviço que podes criar em cima das entidades do domínio Switch ou Lite. Toggle, no fundo, é inverter o estado atual. Ou seja, se está ligado, desliga. Se está desligado, liga. Tens também outras coisas mais simples, como TurnOn, TurnOff, que podes fazer em cima destes estados. E aqui podes chamar estes serviços. Depois, Templates. Não vale a pena entrar muito por aqui. Isto é a forma como tu apresentas o texto de forma dinâmica. Mas para já acho que não tem muito interesse. E os eventos é quando tu queres estar à escuta de algum evento. Ou seja, a chamada de um serviço normalmente triga um evento. E tu podes pôr aqui uma escuta. Por exemplo, podes dizer, ok, eu quero aqui o Lovelace Update. É um evento que está disponível. Sempre que houver um Lovelace Update, eu quero estar aqui à escuta. E eu posso criar uma ação em cima de todas as alterações que alguém fizer ao meu dashboard. Por exemplo, nós agora estamos aqui à escuta. Vamos abrir uma nova tab. E vamos fazer um Lovelace Update, só para veres como aquilo triga. Fizesse aqui o Overview e vizes aqui, por exemplo, ao teu dashboard. Fizesse Editar. E vamos tirar daqui este demo. Vamos apagar e fica só o J. Save. Aquilo que aconteceu aqui foi, ele disparou este trigger que tu podes utilizar para criar reações. Por exemplo, notificar alguém sempre que houve uma alteração ao teu Lovelace. Não será o melhor exemplo, mas pronto, serve para te mostrar a utilidade dos eventos. E agora vamos ao Supervisor. Ok, nós somos os Super Comandantes, mas há um Supervisor. Estamos a ser observados. Não. Aqui é onde estou fazendo toda a gestão de updates do teu Home Assistant. E convém ter o Home Assistant sempre na última versão e regularmente vir aqui e fazer o update. Antes de fazer o update, aconselho-te a ler as Release Notes. Pode haver alguma coisa que seja disruptiva com a versão. O salto que estás a fazer de versões e ficas logo de alerta e sabes o que fazer para voltar a pôr a funcionar tudo. Isso é raro, eles normalmente dão várias versões até de continuar alguma coisa. Mas de qualquer forma nunca se sabe e não custa nada de ler as Release Notes, até porque ficas a par de tudo o que há de novo. Aqui também fazes a gestão dos addons. Para te explicar o que é um addon. Isso é não mais ou menos como o teu telemóvel. Quando tu instalas o iOS ou o Android... Bom, na prática não instalas, pois já vem no telemóvel, mas a base do iOS ou do Android não tem todas as funcionalidades. Depois o que tu fazes é instalar aplicações em cima da base. E aqui é igual. Ou seja, aquilo que nós instalamos quando vamos a correr o Home Assistant é uma base de software, que é o que nós estamos a ver agora. Mas depois podemos adicionar muitas funcionalidades, algumas bastante core e importantes, ao Home Assistant. E isso é com addons. Aqui nós ainda não temos nenhum instalado, mas para instalar, tens aqui a tab de addon Store. É como o Google Store. E tens aqui uma série de addons disponíveis. Os oficiais normalmente são mais estáveis e depois tens os das comunidades. Estes que estão aqui são também bastante estáveis e confiáveis. Tu podes depois adicionar repositórios externos de programadores que fazem desenvolvimento de addons e instalar esses. Normalmente esses exigem um bocadinho mais de leitura e estar atento porque podem não só degradar o teu hardware porque não estão otimizados, como ter algumas brechas de segurança. Por isso convém estar atento e ler as coisas que instalas. Podes reparar que aqui em baixo ele está-te a dar um alerta a dizer se estão em falta alguns addons é porque tu não tens o advanced mode no teu profile. Nós somos super administradores, por isso nós queremos ter todos os super poderes. Vamos clicar aqui e vamos aqui ao teu perfil e vamos ativar o advanced mode. Uh, pronto, agora já somos super administradores com super poderes. Se vieses outra vez o supervisor na addon store, bom, se calhar apareceu mais uma ou duas. Mas somos super administradores. Bom, snapshots. É a etapa seguinte e este também é muito importante. Isto são backups do teu sistema. Basta lhe dar um nome, dizes que és um full. Fazes create. Ok, como o nosso sistema está muito simples, ele fez isto em um segundo. Mas no fundo o que criou foi um pacote zip com toda a configuração que precisa depois para repor o nosso Home Assistant a como ele está agora. Podes fazer depois o download do snapshot para outro sítio qualquer e guardar, por exemplo, numa pen ou numa drive externa. Eu aconselho-te a fazeres mesmo o download tempos a tempos. Principalmente se estives a correr o Home Assistant num Raspberry Pi com um SD card. É que os SD cards voltem bem e vai à vida. E não convém nada teres os snapshots no mesmo sítio onde está a correr o Home Assistant. Porque se alguma coisa corre mal ao Home Assistant, muito provavelmente vai afetar os teus snapshots e os teus backups. Ups! Acredita, nestas alturas vais querer ter os teus backups em dia. Ok, e o último tab é System. Tens informações sobre o teu sistema, como é que está o teu hardware a ser utilizado. E depois tens um log que te dá passo a passo tudo o que está a acontecer no teu sistema. Muito importante. Ok, e agora a coisa vai começar a aquecer. Não só porque o sol está lá em cima, como já vimos na nossa entidade, mas principalmente porque vamos entrar aqui no menu de configuração. E neste menu tu tens toda a administração do teu sistema. Podes ver que ele está dividido em cards e depois cada card tem submenus com determinados temas. Onde é que eu já vi isto, não é? Eu vou sair aqui para o lado, para não te atrapalhar. E eu não vou entrar em detalhe em todos estes submenus, porque isso seria um vídeo com duas horas. A ideia é só dar-te um overview das coisas mais importantes. Vamos lá então. Vamos começar com as integrações, que é um dos componentes mais poderosos do Home Assistant. À semelhança dos add-ons para o código do software base, que te disponibiliza uma série de código novo com novas funcionalidades, as integrações funcionam para dispositivos ou serviços. Isto é, coisas que já tenhas configurado noutro sítio, nos dispositivos, por exemplo, numa app móvel, qualquer coisa da Shelly que já tenhas configurado no teu telemóvel, ou em serviços, qualquer serviço web, serviço que esteja na net, público, tu podes depois desenvolver uma integração e disponibilizar aos utilizadores. E vamos adicionar uma muito conhecida só para te demonstrar o poder do Home Assistant. Estás preparado? Ok, drums. Vamos lá. A de integration, eu vou escolher aqui IPMA, Instituto Português de Mar e da Atmosfera. Isto dá-nos a previsão climatérica para os próximos dias. Vou clicar e ele abre-me um formulário onde eu tenho que preencher uma série de coisas, mas vá lá, já está tudo preenchido. É porque o Home Assistant sabe qual é a latitude e longitude da tua casa, e portanto pré-preenchiste, e só te permite dizer um modo que queres que esta integração corra, em daily ou hourly, portanto por hora ou dia, e depois pede-te o nome da entidade que ele vai criar. Perfeito, está Home, está bem assim. Fazes Submit. Ok, está instalado. Neste momento acabaste de importar toda a informação que é disponibilizada pelo IPMA no serviço Web Service Público. Já está integrado no teu sistema e já podes tirar a partir da informação que ele automaticamente vai refrescando. Portanto, se vieres aqui a Developer Tools, se pesquisares por Home, já tens a tua entidade aqui criada, e portanto já tens a informação da temperatura que está, da umidade, e tens depois o Forecast dentro da parte de atributos que vimos anteriormente. A parte mais gira é que é muito simples adicionares isto agora ao teu dashboard. Vês aqui a Overview e fazes Add Card. Queremos naturalmente um cartão de Weather Forecast, e a única coisa que tens de dizer é a entidade que vai alimentar este cartão. Portanto, o nosso Home, que até já está pré-preenchido. Fazes Save. Ok, já tens a informação do tempo e da previsão meteorológica para os próximos dias no teu dashboard. Super simples. Bom, nós vamos voltar aqui à configuração. Para ir às integrações e vermos os outros tabs que estão aqui. Tens os Devices que estão configurados no teu Home Systems, que são todos os dispositivos. Não confundir com entidades. Um dispositivo pode ter uma ou mais entidades. As entidades estão na tab ao lado. Tens aqui o Entity ID, que tem o tal domínio e nome. Tens a integração que está a disponibilizar esta entidade. E depois tens a área. A área é, no fundo, as divisões da tua casa, se quiseres. Te facilita para não teres que controlar o dispositivo a dispositivo. Podes dizer, desliga-me as luzes da cozinha. E não precisas dizer todas as luzes que tens na cozinha. Ok? E agora a segunda parte, o segundo card, é sobre automações. Eu não vou entrar em detalhe, porque isto, mais uma vez, era um vídeo para muitas horas, porque o motor de automações do Home Assistant é realmente o mais poderoso que eu já encontrei. Permite detalhar automações ao mais infimo pormenor e controlar tudo o que possas pensar em termos de automação. Normalmente as automações giram à volta de três veitores, que é um trigger, condições para filtrar a ação e depois as ações. E isso fazes aqui nesta área de automações. Blueprints. São templates de automação. Aquilo que permitem é trazer toda a capacidade da comunidade em desenvolver automações e disponibilizar-te em forma de templates. Por exemplo, um exemplo muito simples é tu queres acender uma luz com um dispositivo com sensor de movimento. E em vez de criar toda a automação de raiz, o que fazes é importas um template e a única coisa que tens que dizer em cima desse template é qual é o ID da entidade do sensor de movimento e qual é o ID da entidade da luz que queres controlar. Toda a lógica por trás já foi desenvolvida por alguém e tu já não precisas te preocupar com isso. Este é um exemplo simples. Não é se calhar o melhor exemplo, mas para coisas bastante complexas que têm vários condicionantes e têm vários caminhos possíveis. Isto é muito útil. Depois tens os scenes. Scenes são conjuntos testados de múltiplas entidades que tu gravas num snapshot que depois podes recuperar mais tarde. Imagina, no meu modo de cinema em casa posso querer que os stores da sala estejam fechados, as luzes estejam apagadas, mas a strip light da minha TV esteja ligada. E eu gravo todos estes conjuntos de estados e de entidades numa scene e depois quando vou ver cinema digo só, olha, ativa a scene cinema e ele faz-me estas transformações todas nestas entidades. Em frente. Zonas aqui, mais uma vez, como falámos na vista mapa, são todas as zonas de interesse que tu queres depois monitorizar ou controlar ou que de alguma forma intervêm nas rotinas do teu agregado familiar. Por exemplo, eu posso adicionar aqui uma zona, a casa já vem preenchida, eu posso dizer que isto é o meu trabalho e posso arrastar no mapa para a zona do meu trabalho. Vamos a dizer... Eu trabalho aqui, vou fazer create e agora tenho duas zonas já criadas. Portanto, tenho a minha casa e tenho depois o meu trabalho. Ok? E eu posso depois, lá está, como tínhamos falado, criar automações em cima disto. Bom, e o último card que vamos ver é este, que tem aqui controles gerais sobre o teu servidor. Se clicares aqui em general, vais ver a tua localização, da tua casa, ok? E vais ter aqui o nome da tua casa, que podes mudar, neste caso está a demo. Vais ter os server controls. Este é muito importante. Tens aqui um check de configurações para ver que toda a tua configuração está ok. E depois tens o service management. Existem uma série de alterações que exigem depois o restart ao serviço. É aqui que fazes. Vais aqui, fazes restart. Podes fazer restart a um subset do teu home assistant. Sejam, por exemplo, só a parte das scenes, só a parte de scripts, só a parte de automações. Isto era mais utilizado antigamente quando tudo precisava de restart. Agora, a grande parte das alterações já são assumidas. Portanto, visto ainda há bocadinho que instalámos uma integração e não precisamos fazer restart a nada. ela ficou automaticamente disponível e até visível no nosso front-end. Depois tens os logs, muito importante no despisto de problemas. Se tiveres algum comportamento esquisito no teu home assistant, convém vires aqui ver. Até porque se precisares de ajuda e puseres um post à comunidade, convém disponibilizar sempre estes logs para que possam ajudar mais facilmente. E depois tens na última taba a informação de sistema. Mais uma vez, isto é tudo informação relevante quando tens alguma dificuldade e precisees da ajuda da comunidade e crias um posto de suporte. convém dizer estas variáveis porque assim as pessoas sabem logo qual é a versão que estás a correr, qual é que é o ambiente em que estás a correr e vão-te ajudar muito mais facilmente. Ok, cá em baixo tens a última opção que é o teu user, que é a conta com que fizeste login no home assistant e neste menu podes customizar as coisas a esse user. Desde logo a linguagem. Eu aconselho-te a deixares em inglês, mesmo que não estejas completamente à vontade. Grande parte das dificuldades que possas ter e dos conteúdos que há online estão em inglês. Mesmo se tiveres uma mensagem de erro no teu sistema, é mais fácil pesquisar no Google em inglês e vais ter uma série de conteúdos. Os passos de resolução vão estar em inglês. Ainda assim, se não quiseres e preferires o português, existe uma comunidade portuguesa de home assistant, um fórum, onde está montes de malta simpática e pronto a ajudar. Vou deixar o link aqui na descrição. Se tiveres alguma dificuldade ou alguma dúvida podes passar lá. A segunda opção é o tema. Como qualquer software hoje em dia existe uma versão clara e uma versão escura do tema. Depois definir ainda em edição a cor principal e uma secundária do teu tema. Se quiseres entrar em mais detalhe, como tudo no home assistant é customizável e portanto podes criar de raiz o teu tema. Força, aventura-te. E é isto. Eu acho que vimos tudo. O que é importante. Eu espero que isto tenha sido útil. Existem muitos vídeos na internet, mas acho que poucos a fazer um overview assim geral de o que é que é e quais são as potencialidades e mostrar-te mesmo no terreno as capacidades do home assistant. Espero que agora tenhas uma visão muito mais abrangente e prática e bem-vindo ao clube dos super administradores de uma instância de home assistant. Nós vemos-nos no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.